Como é que você está vindo a esse primeiro ano de trabalho desses parlamentares lá? Eles precisam trabalhar mais. Cenário... Precisam trabalhar mais. Precisam trabalhar mais. Sei que todos eles têm trabalhado, não resta dúvida. Todos eles são nossos amigos, são daqui da nossa cidade, merecem o nosso crédito, merecem o nosso respeito. Mas tem que trabalhar mais. Nós sabemos que nosso Estado, nosso país, passa por uma crise econômica. Passa por uma crise política sem precedente. Mas nós precisamos trabalhar mais. Nós precisamos. Aqui é o cidadão que está cobrando, não é o vereador Cato Léo? O cidadão. Eu acho que nós temos para além de uma crise. Claro que a gente sabe que quando se fala em crise, é crise de escutar mesmo. Parece que alguém fala daqui e outro não escuta dali. Está difícil de se escutar, o senhor percebe isso também, essa onda de muito acirramento, atrapalhou bastante o país. Olha, nós sabemos que na política tem dois lados. Exato. Tem o que diz sim e tem o que diz não. Nós passamos aqui 12 anos comandados pelo partido. Pelo partido não, pela gangue. Uma gangue que se preparou para assaltar o nosso país. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tinha nenhuma simpatia pelo Bolsonaro. Não tinha não. Mas eu votei nele para não votar no PT, para não ver o PT continuando. Na realidade, esse foi o sentimento mesmo. O povo não queria votar no PT, no período que elegeu o Bolsonaro. Então, a minha opção, como a opção do brasileiro, foi votar no Bolsonaro. Agora, como brasileiro e como caixense, eu tenho que torcer como um homem de bem para que tudo dê certo. Porque ele tem boa vontade. Na realidade... Nós brasileiros temos que dar apoio a tudo isso. Eu sabe o que eu observo? Eu tenho uma preferência política, que não é essa que foi a escolhida do Bolsonaro. No entanto, nós precisamos compreender que esse é o presidente que temos. E que a gente torce a que dê certo, né, Bermão? O maior político... Exato. O maior político mesmo, e eu não sou suspeito para falar. O maior político mesmo é o vereador. O vereador é o esteio da política. É esse que faz a... É o para-choque, né? Sabe por quê? Porque você, ao ir procurar o vereador Catulé ou qualquer outro, Tu sabe onde ele mora, Tu sabe a cor do carro dele, Tu sabe onde ele frequenta, Enfim, Tu sabe tudo da vida do vereador. Esse não se esconde. Esse não pode fugir dos olhos da população. Esse é quem vai atrás de um caixão para aqueles desprotegidos da sorte, Que nenhum caixão tem direito de ter. É aquele que vai em cima do secretário ou da secretária de saúde Para dar preferência a um que está morrendo, A um que precisa de uma anestesia naquele momento, Que precisa de um remédio naquele momento. É aquele que vai lá onde o prefeito dizer que as ruas estão intransitadas, E que precisa de asfalto. É aquele que vai solicitar um número maior de matrícula Para que o povo, os pais, não fiquem até a alta madrugada na porta Para que tenham uma vaga na escola. É aquele que vai cobrar um número maior de ônibus escolares Para carregar nossos filhos. Esse é que é o esteio da política. Aqui tu encontra o vereador, Mas se tu for atrás de um deputado, tu não encontra. Se tu for bem aqui para São Luís, Não é porque eles vão se esconder, não. Mas se tu for bem aqui para São Luís, Tu vai ter que saber qual é a hora que tu pode encontrar um deputado. Tu vai ver ele lá no plenário, Mas ele não vai sair do plenário para te atender. Porque ele tem um gabinete, Mas ele também não vai ficar o dia todo. Você tem que marcar a hora, né? E tu vai ter que ter dinheiro, Tu vai ter dinheiro para se hospedar. Se tu for para Brasília, pior. O hotel mais vagabundo que tem em Brasília É 350, 400 reais na diária. A passagem também é 2, 3 mil reais para te ir. Aí como é que tu vai falar com o teu senador? O alcance maior é o vereador. Então é o vereador. Esse é que é o esteio da política. Eu gosto também. Do nosso país e sobretudo desse grande município que é Caxias. Vereador, nós temos 3 deputados estaduais Atualmente representando Caxias. Você acha que está faltando um pouco mais de coleguismo e visão Por parte de alguns desses deputados Para realmente trazer recursos para Caxias? Tem algum ou outro assim meio que fazendo o corpo mole? Não, nós somos 19 vereadores. Cada um tem uma direção, cada um tem um pensamento. Cada um vai para um rumo. Do mesmo jeito são os 3, cada um tem um pensamento. Um vai para uma direção, o outro vai para uma e vai para outra. Essa história de negócio de... Ah, todos os 3 se entendem bem. Os 19 vereadores estão todos emmanados de mão. Você conversa para a boi dormir. Todo mundo na hora que entra já está pensando na reeleição. Já está pensando na reeleição. Está aí o nosso presidente, não tem um ano, já está falando. Já está falando, é verdade. Já está fazendo a reeleição. Então o vereador não vai estar andando... Está nem governando direito, já está querendo... Também não vai estar a usar a mão com o outro. No começo isso é tudo bonito, é bonito só para foto. Agora, vereador, o senhor mesmo já disse, lá na Câmara mesmo, eu escutei, eu acompanho as sessões. Hoje está em tramitação uma discussão para a possibilidade de aumento das cadeiras da Câmara Municipal. Embora seja uma previsão que esteja também na Constituição, dizendo que dependendo da quantidade populacional haja esse aumento, eu queria saber da sua opinião se de fato, Caxias, vale a pena a gente aumentar a quantidade? Vale a pena a gente aumentar a quantidade, vereador? Olha, eu contrario até colegas, poucos colegas, por a posição que eu tenho. E eu vou lhe dizer qual é a nossa posição. Chegou um projeto de lei, uma solicitação nesse sentido, lá na casa. Nós recebemos, só foi lida. Ela é resultado de um vereador ou de um conjunto? Eu lhe digo já, ela só foi lida. Mas eu estou dizendo aqui a você, disse na TV, vou dizer aqui em primeira mão. Nunca escondi isso. Eu sou contrário. Eu acho que naquela casa nós estamos precisando é de qualidade, não de quantidade. Ou melhor, Caxias precisa de mais qualidade, não quantidade. Nós somos 19. Eu acho que é um número significante. Nós precisamos é saber escolher na próxima eleição. Não estou dizendo que eu sou um merecedor, não estou dizendo que eu sou melhor. Mas nós temos que saber onde é que está essa qualidade. Entendi. Para nós não escolhermos riscar a faca lá para dentro da Câmara Municipal. Escolher qualquer um e botar lá. Para fazer besteira, não saber nem o que está fazendo. É verdade. Isso aqui é uma cidade de poetas. É uma cidade de tradição. Então nós temos que melhorar a Câmara Municipal de Caxias. Nós temos que melhorar. Nós não temos que estar aumentando o número de coisa nenhuma, porque tudo isso sai das costas e do bolso do povo caxianse. E cá para nós, né, vereador? Isso é um aumento louvável, viu, vereador? Sim. Cá para nós, assim. Você já viu o presidente da Câmara dizer isso? Agora, agora, isso não quer dizer que eu impeça. Eu impeça, não. Se os vereadores decidirem isso... É um colegiado, né, vereador? É um colegiado. E cá para nós, eu já acompanhei que, assim, embora haja as posições de cada vereador, a sua condução da presidência tem sido muito democrática do ponto de vista de respeitar todo mundo, os tempos de cada um lá e o voto de cada um. Eu acho isso aí muito louvável de não reprimir cada posição. Cada um tem uma posição lá, né, e por obrigação cada um deve conhecer o regimento da casa. Porque, às vezes, olha, eu acho que essa cidade é uma cidade importante, muito importante. Então, eu acho, e eu sempre digo, ali é o coração da cidade, a Câmara Municipal. Tudo passa por ali. Tudo. O prefeito quer pedir um empréstimo? Tem que ter autorização. Tem que passar lá. Se não tiver autorização, ele não pode. Quer doar um bem da prefeitura? Tem que pedir autorização da Câmara. Verdade. Tudo, companheiro. Então, eu acho que nós temos que ter um preparo intelectual melhor. É verdade. Porque ali, por exemplo, agora nós acabamos de votar o orçamento, a lei da diretriz orçamentária. Se tu não entende de número, como é que tu vai votar? Como é que vai votar? Saber em que o prefeito tem que gastar? Saber se está na secretaria aqui do Augusto e tem mais, e na outra de educação tem menos, e tu fazer esse reparo. Como é que tu não entende disso? Como é que tu pode ser representado? Isso aqui, eu não estou direcionando a ninguém, eu tenho uma relação muito boa na casa. Agora, veja só, lá é a casa do povo. Ali nós temos um costume de alguns, não são todos, chega na presidência dessa casa, então eu sou gente, dou sustentação ao prefeito, sou parceiro do prefeito, tu não é e eu tenho que te matar, porque tu não é. Eu tenho que cortar teu microfone, tenho que te dar dois minutos só para tu falar, e tenho que te dar dez, porque o outro é do governo. Não, senhor, aquela casa não é minha, não. Não é nossa, não. É a casa do povo. Eu tenho que ter respeito por você, tu estando na situação e tu estando na oposição. E estando na oposição, na situação, os tempos precisam se respeitar, porque é o povo que está lá. No fundo, no fundo, é a representação popular. É o que eu disse de início, se ela vai bem, é porque é o povo que fosse bem. Se vai mal, é porque é o povo que fosse bem. Agora eu quero só lhe comprometer um pouquinho mais, é, se lá é a representação que temos, é a representação que temos, porque o povo escolheu, então, gostando ou não, são aqueles que o povo escolheu, né? Exatamente. Aí eu lhe pergunto, nós, o senhor acha, já que o senhor falou aqui, que a sua fala foi bem incisiva realmente quanto à questão da qualidade. O nosso povo, ele precisa avaliar melhor na hora da escolha? O povo brasileiro todo. É, né? Veja bem, Congresso Nacional, um senador da República, veja só, um senador da República, casa de Rui Barbosa. Senador, quando chegava ali, era um homem preparado. Um homem preparado, que já vinha de baixo para cima, deputado, etc, etc, senador, governador, era isso. Hoje, eu sabia, eu que estou na política bastante, eu sabia o nome dos 81 senadores. Hoje, eu não sei, sem querer desmerecer ninguém, não sei quem, não sei de onde, Zé da Xixi, Raimunda da Fonseca, é uma esculhambação que não tem tamanho. Do mesmo jeito, vem se descendo. Olha a representação federal do nosso Maranhão hoje na Câmara. Olha a representação, dê uma olhada nessa representação federal. E isso eu não vou falar nem na estadual. Olha só a representação federal que nós estamos em estado. Foram embora os grandes nomes, rapaz. E quem é que é o culpado disso aí? Quem é? A população, rapaz. A população escolhe. É, é uma representação... Eu até tinha lhe dito uma vez, presidente, que quando eu me entrevistei no meu programa иты? E aí E aí